Um total de 341 navias de 16 países estão a operar na porção aberta de mar de Grand Banks. Estão sob restrições severas de pesca para a conservação dos recursos. Os barcos de arrasto japoneses são entre eles. Eles procuram principalmente alibuts da Grunelândia. A cota anual para o Japão é de 3.000 toneladas. Há 10 anos as reservas de alibuts da Grunelândia na região calculavam-se em mais de 200.000 toneladas. Mas começou a baixar drasticamente e em 2003 calcula-se que tenha descido para menos de metade dos seus números anteriores. Um grupo de inspectores de pesca vem a bordo de um barco de pesca japonês. Inspeções surpresa como esta são comuns para verificar o comprimento dos limites de pesca e as regras dos utensílios de pesca. Os inspectores primeiro medem a malha das redes de pesca. Os alibuts da Grunelândia têm de ter mais de 30 centímetros para serem pescados aqui. Os inspectores também verificam os congeladores no fundo do barco. Como as reservas da alibuts da Grunelândia têm baixado muito, qualquer barco que tenha apanhado mais do que a sua cota permitida é sujeito a penalidades severas, tais como a suspensão. O Canadá está preocupado acerca da pesca do alibut da Grunelândia, mesmo no Mar Alto, porque o peixe é uma espécie migratória. Ele migra através da zona económica exclusiva do Canadá. Quando são jovens, vivem junto às costas do Canadá, mas à medida que vão crescendo, saem para fora da zona exclusiva do país. O Canadá receia que esse peixe, que cresceu em segurança nos seus mares, possa ser explorado e esgotado quando estiver no Mar Alto. O total da pesca permitida e as cotas por país relativamente ao Grand Banks foi decidido numa conferência internacional da OPAN. Em setembro de 2003, em Halifax, no Canadá, representantes de 16 países e a União Europeia tiveram debates acesas acerca das cotas de pesca do ano seguinte. O Canadá queria reduzir a pesca permitida no Mar Alto o mais possível. A União Europeia, liderada pela Espanha, estava contra qualquer redução. O Japão também estava representado. Cerca de 30% do alibut da Grunelândia consumido no Japão vem desta região. No início da conferência, os cientistas informaram que as reservas de alibut da Grunelândia estavam a baixar abruptamente. Com receio de que as reservas pudessem acabar definitivamente, o Canadá propôs que a pesca fosse reduzida para metade. A Espanha e outros países da União Europeia opuseram-se à proposta. Disseram que isso teria um grande impacto nas suas indústrias pesqueiras. A conferência ficou agitada desde o início. O problema entre a Espanha e o Canadá em relação à pesca remonta à chamada Guerra do Alibut há nove anos. Um barco canadiano perseguiu um barco espanhol no Mar Alto porque ele estava a capturar mais peixe do que a sua cota permitia. O barco não parou e o navio canadiano disparou contra ele. Um tiroteio em mar aberto devido à pesca nunca tinha acontecido. A Espanha reageu vivamente ao incidente. Cerca de 90 mil pessoas tomaram parte num protesto. Para a Espanha foi muito claro. Tratava-se de prender uma embarcação no alto mar e levá-la para o Porto, sem autorização de Espanha. E pensamos que isso é ilegal, segundo as leis internacionais. Fomos confrontados com uma situação onde sentimos que ações como a que levámos a cabo se basearam na conservação. Não só para proteger os seus interesses, mas também para proteger a conservação de uns recursos muito importantes. O conflito entre o Canadá e a Espanha acerca da pesca do Alibut da Grunlândia no Grand Banks foi levado ao Tribunal Internacional. O caso ainda está em deliberação. Na conferência de 2003, quase uma década mais tarde, o Canadá, a Espanha e outros países da União Europeia continuam a discutir acerca da pesca do Alibut da Grunlândia. Parecia que não havia acordo à vista. O maior problema era se reduziam a cota para a metade a partir do ano seguinte ou se a reduziam gradualmente durante um certo número de anos. Na madrugada do último dia, foi adotado um plano de compromisso que iria diminuir a pesca anual para a metade, gradualmente, ao longo dos quatro anos seguintes. Como introdução, quero dizer que o Canadá está bastante satisfeito com a resolução que conseguimos nesta conferência da OPAN. Pensamos que é um passo importante na demonstração de que a OPAN consegue resolver responsavelmente o problema das reservas de peixe. É um grande sacrifício. Estamos a cortar as nossas possibilidades de pesca em metade. 50% no próximo ano é uma decisão muito dura e a nossa indústria terá de fazer grandes sacrifícios. O Japão concordou com o plano de compromisso. As reservas de peixe continuam a diminuir enquanto discutimos as nossas cotas. Temos de fazer tudo o que pudermos para restaurar as reservas o mais depressa possível. Todos teremos de fazer alguns sacrifícios. No ano passado, a nossa maior preocupação era quanto poderíamos pescar. Este ano, concentrámo-nos no que temos de fazer para renovar o peixe. Mas as questões mantêm-se. As pessoas podem pescar livremente no Mar Alto? Onde deverá o Mar Alto ser colocado sob um controle das reservas rigoroso? Porque é de todos. Como pescar no Mar Alto? É um assunto crucial. É especialmente urgente, visto que as reservas em todos os oceanos mundiais parecem estarem a diminuir. É necessário fazer pressão para parar esta tendência. No Japão, o esforço pioneiro foi bem sucedido. As reservas de peixes areia no norte do país foram restauradas. Uma reportagem acerca do caso atraiu a atenção numa reunião das Nações Unidas da Organização de Alimento e Agricultura em Roma, em fevereiro de 2004. As Nações Unidas têm recolhido exemplos de sucesso na gestão de recursos marinhos para ajudar a evitar o esgotamento dos oceanos. O renascimento das reservas de peixes areia no Japão foi apresentado como um caso modelo de boa gestão. Há 13 anos, o peixe areia de Akita, no norte do Japão, estava à beira da extinção. Um pescador decidiu iniciar esforços para os fazer reviver. Magoenche Isato, o presidente da Associação de Pescadores de Akita, pediu uma interdição total à pesca. Tinha medo que os peixes morressem completamente se não fizéssemos alguma coisa. Tínhamos que os restaurar com todos os meios possíveis. Não conseguia imaginar os nossos mares sem peixes areia. Fazem parte da nossa vida e herança. Esta filmagem mostra como era quando as águas em torno da Akita tinham peixe em abundância. Enormes cardumes de peixe areia aproximavam-se das costas antes do dia de Ano Novo, todos os anos. Os peixes areia eram uma preciosa fonte da receita e de proteínas durante os agrestes e invernos daqui. Mas as capturas declinaram abruptamente após terem atingido o auge em 1968. Em 1991 tinham descido para as 70 toneladas depois do seu valor mais elevado de 20 mil toneladas. Pesca exagerada e apropriação dos locais da desova foram esculpados. dos locais earths... Vamos dar o foute... Então... ановas... ... ab cause...